Nesse momento são tantas as dúvidas. O que o Covid-19 realmente causa? O que realmente funciona, o que não funciona? São tantas as incertezas e hoje no HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, com o diretor Dr. Newton Tokunaga, nós vamos aí esclarecer algumas dúvidas em relação à visão, o Covid-19 versus problemas que podem ser ocasionados na visão. Dr. Newton, antes de iniciarmos a nossa matéria, eu queria dar os parabéns pelo cuidado, as normas todas aí de atendimento, de higiene, em relação ao Covid-19. A gente sabe que são normas, mas a gente nota aqui um cuidado a mais, um diferencial. Eu, desde o momento que eu cheguei até o momento em que estamos aqui, eu realmente, mais uma vez, me surpreendi. Parabéns. Obrigado, Leninha. Nossa intenção realmente é trazer para os pacientes uma segurança para o atendimento, para que tanto ele, como os médicos, a equipe toda, tenha sua saúde preservada. Bom, falando em saúde, Dr. Newton, muitas dúvidas existem em relação ao Covid-19 de uma maneira geral. Agora, em relação à visão, existem aí sintomas ou sequelas do Covid-19? Bom, Leninha, graças a Deus, quando o Covid acomete os olhos, a principal manifestação nos pacientes mais graves é uma conjuntivite. Então, os pacientes vão apresentar uma irritação ocular, uma vermelhidão, um inchaço e uma secreção. Mas isso não acarreta necessariamente uma queda de visão. É, nesse momento de Covid, é tudo muito novo. Então, é tudo muito recente. Mas existem aí dúvidas. E pós-Covid? Existe algum estudo, algum relato que mostre aí consequências na visão? Além da conjuntivite, que a frequência é muito pequena, nos casos mais graves, Tem um estudo recente que mostrou que a retina, que é o fundo do olho, também pode ser acometida pela Covid. Existem algumas alterações a nível de vasos no tecido da retina, mas todos esses pacientes não tiveram alteração da sua visão. Olha, o que é o importante? Quer dizer, a gente, por enquanto, né? Porque quando a gente fala de coronavírus, de Covid, é tudo por enquanto. Sim. Ninguém sabe lá pra vir depois de um ano, dois. Mas até então, mostra-se que não há riscos sérios de comprometimento com a visão. Exato. Não se tem nenhum caso em que a pessoa tenha ficado cega pela Covid, em termos de afetar a sua visão. Bom, falando em cegueira, vem aí a pergunta, né? Agora me ocorreu, e acredito que muita gente aí tenha também, a coroquina tão falada, tão discutida, né? Existe aí muitos comentários em relação ao uso dela e um deles é que o uso da cloroquina causa cegueira. Isso é verdade? Procede o uso dela? Pode causar cegueira? Não. O que acontece é o seguinte, a cloroquina e a outra substância que é a hidroxicloroquina, elas são medicações utilizadas em tratamento de malária, em lúpus, artrite reumatoide. O uso desse medicamento na Covid é muito controverso. Ainda não tem estudos suficientes pra dizer a questão da eficácia. Mas no Brasil, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele recomenda o uso da hidroxicloroquina já nas fases iniciais da Covid. Não compete a mim falar se a hidroxicloroquina é uma medicação indicada ou não, porque essa é uma decisão que deve ser feita pelo médico que está cuidando do paciente. Mas é importante o esclarecimento que a dose utilizada do hidroxicloroquina no tratamento da Covid, dificilmente ele vai causar um dano na visão do paciente, porque o tempo de uso é pequeno. Quando nós falamos em termos de cloroquina provocando lesões na retina, é quando o paciente tem que usar por um tempo muito prolongado. E estamos falando em mais de um ano. Olha isso, quer dizer que esses comentários que surgem em relação à visão é de um uso prolongado. Uso crônico em altas doses. Então, o uso seguro, por exemplo, nesses pacientes que a gente trata malária, artigematóide, ele não deve ultrapassar de 5mg por quilo por dia. No caso da Covid, existe uma dose de ataque que é acima dessa quantia, mas é no primeiro dia e no segundo dia em diante a dose é menor. E o tratamento não ultrapassa de uma semana. Quer dizer, são comparações então completamente diferentes. É diferente, sim. Porque esses problemas que aconteceram, que podem acontecer, é numa situação completamente diferente. Não estou dizendo que é impossível acontecer, mas dá para a gente dizer que raramente esse tempo de uso para a Covid daria alguma alteração importante na visão do paciente. É, bom, até porque em medicina nada pode dizer-se que é absoluto, né? Estamos tratando de pessoas, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem aí respostas diferentes, mas a gente fala aí de uma maneira geral. E a gente falando de uma maneira geral, de uma maneira geral, as pessoas, doutor Newton, eu sinto que nesse momento, elas estão com muito medo, muito mais medo. É difícil a gente falar, principalmente na televisão aqui, né? Dizer muito mais medo do que deveriam. Mas é assim que eu sinto, eu sinto que elas estão com muito medo. E esse medo, ao mesmo tempo que pode protegê-las, talvez aí do Covid, pode ocasionar um problema a elas pela falta de procura de médicos. Eu tenho tido aí contato com muitos médicos, hoje nós estamos aqui no HOI, estivemos já em outras situações. E a gente vê o relato de muitos médicos dizendo que as pessoas pararam de procurar médicos para cuidar da saúde como um todo. Sim, eu tenho pacientes, por exemplo, que são portadores de glaucoma, que devem fazer um acompanhamento da sua pressão ocular, pacientes que são diabéticos, que têm alterações da retina. Esses pacientes que têm doenças crônicas, existe um acompanhamento periódico e é muito importante esses acompanhamentos, porque caso haja alguma descompensação, ele corre risco de ter a sua visão prejudicada. Sim, você veja o quanto é sério e o quanto, doutor Newton, eu imagino que a falta do acompanhamento pode trazer sequelas, consequências graves. Sim, graves e às vezes até irreversíveis, né? Dependendo de como está o quadro do paciente. Então, gente, fica aí o mais que o alerta, né, para vocês, eu acho que até é um compromisso da gente que está aí na mídia, na televisão, levar isso para vocês. Os procedimentos internos são todos muito bem feitos em termos de segurança, né, doutor Newton? Sim, várias medidas foram tomadas para melhorar o grau de segurança para o paciente. E outra, você veja, as pessoas, elas vão ao supermercado, por exemplo, eu acho que é importante a gente falar disso também, que existe um acúmulo gigante de pessoas, ah, mas eu tenho que comer. Não, tudo bem, mas ela não tem que ir no médico da saúde. Quer dizer, evita o Covid, não pega o Covid, não morre de Covid e morre de outra coisa. Exato, ele vai na farmácia, vai no supermercado, vai no mercado, e lá acho que corre-se mais riscos do que num local onde está preparado, né? Exatamente, é, eu até acabei não completando, mas a minha ideia é justamente essa, quando eu digo que ela vai ao supermercado, que existe um volume gigantesco de pessoas, quer dizer, ali ela está em um contato muito maior com uma aglomeração de pessoas, do que quando ela está, por exemplo, numa clínica, num hospital, aqui no HO, por exemplo, a gente vê as normas de segurança, desde a chegada do paciente, quer dizer, o risco que ela tem é muito pequeno, e o risco dela ter um problema na saúde dela é muito grande, com outra coisa que ela está deixando de cuidar. Ocorre, por exemplo, que se a gente for comparar um hospital geral, onde há atendimento para os pacientes que têm Covid, é diferente da situação do HO, que é especificamente ocular. Então, a chance de você ter algum paciente com Covid é bem menor, até porque nós fazemos uma triagem na entrada, né, Lelinha? Sim. Então, qualquer suspeita de sintoma, o paciente nem entra aqui. É, você veja, é bem isso aqui, é um lugar que não é um lugar para se tratar de Covid. Isso. São outras coisas. Dificilmente um paciente de Covid estará aqui. Exatamente. E, no entanto, as pessoas têm deixado... Você nota isso, doutor Nilton? As pessoas têm deixado de ir ao médico? Tem, tem pacientes que desmarcam exames que eram para ser feitos de rotina, em termos de prevenção de alterações, por exemplo, diabetes, e com medo de vir, porque está com medo de pegar o Covid. É, então fica aí a mensagem, o alerta. Nós estamos aqui para falar de saúde. Então, a gente tem o compromisso com vocês de levar alertas importantes, como não deixe de cuidar da saúde. Sim, muito importante isso. Nós, do HO, nos preparamos com todas as medidas de segurança para trazer segurança ao atendimento dos pacientes. É isso aí. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua presença novamente, por trazer aí esclarecimentos para um assunto que é tão importante para a gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E fica aí os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que nos recebe para levar este conteúdo tão importante para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde.